Oi, gente! Tudo bom? Como vocês estão aqui? Hoje vai ser o meu segundo vídeo. Minhas mãos estão congeladas. Se eu vou botar a mão assim, demora um monte. É um negócio muito estranho. Meu dedo não mexe muito. Não dá pra mexer muito com meu dedo, porque elas estão muito congeladas. Então, agora nessa hora, eu estou sozinha em casa. Mas não foi mal, não foi mal. Bom, gente, só pra dizer nisso, que vai ter um vlogzinho de noite. Meu primeiro vlog. E não é o vlog, é uma rotina da noite no frio. Nossa, o meu nariz ficou estranho. É breve. E, gente, já estou com 21 inscritos. Melhor que nada, né? E, gente, eu estou muito feliz, sabe? Até não é 21 mil inscritos, tá? Tudo bem? Pelo menos eu já tenho 21 inscritos. Eu já estou feliz, né? Porque já tem 21 pessoas ali nos meus vídeos. E eu estou muito graciosa por isso. Já estou muito graciosa. E isso quer dizer que o meu canal está evoluindo, né? Estou evoluindo cada vez mais. E obrigado por todas as pessoas que já se inscrevam no meu canal. E, tipo assim, pode falar com mais pessoas, tá bom? Pode se inscrever no meu canal. Muito mal. E... muito oferecido, né? E, gente, eu peguei uma gripe desgraçada. Comprei uma gripe, sabia, gente? Comprei uma gripe. Não. Peguei uma gripe desgraçada no meu colégio. Mas... tudo bem. Só vou matar essa pessoa que me passou. Não, estou brincando. Porque... Ah, deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei. Para levar para a escola e ficar comigo lá. Porque é muito necessário. Ah, não. Ah, não. Ah, aportei. Ah, não sei lá. Ah, não. Um negócio muito estranho aqui. Acho que assim para, tá? Para vocês caírem, me perdão. Mas, assim. Ahn... Eu comprei isso daqui por causa que a minha professora também disse que é muito necessário. Está aberto? Não, está fechando. Que é muito necessário para quem vai para a aula. Agora, ele me dá um recadinho também, tá bom? Dizendo que... Dizendo que... Nossa, eu quero falar. Que... Agora tem muita gente que está pegando gripe, né? E, gente. Eu não tomei a vacina. Então, eu vou morrer. Ah, eu não vou morrer, não. Mas, ainda. Tem que continuar fazendo vídeos. E me desculpa por ter feito vídeos esses dias. Mas, tudo bem. Eu só fiz... Ah, eu fiz ontem. Desculpa nada. Me deva o meu desculpa. Mas, mesmo assim. Antes daquele eu não fiz muitos vídeos, né? Então, é que eu estou com preguiça. Não, preguiça. Não estou com preguiça. Uma youtuber não pode fazer vídeo porque está com preguiça. Não. É que eu não tenho muito... Eu não sei como fazer. Não. É... E... Ó, viu? Já estou com creme. É que, gente. Eu também não tenho muita coisa para fazer, gente. Agora eu só quero ficar de baixo descoberta. É... É... Eu vim só para dizer mesmo esse vídeo porque... Também que eu vou fazer vídeo depois, né? Um vídeozinho da minha rotina da noite no frio. E que eu fiz uma sopa muito gostosa, muito maravilhosa. Vou ver se ela faz. Não sei. Vou falar para ela fazer. E daí eu vou ensinar vocês. Vou ver se vai dar. Tá? Porque minha câmera é muito pouquinho. Então... É... Eu comprei esse aqui que a minha professora disse que é muito bom para quem está com gripe ir para o colégio. E lá na minha sala está todo mundo com gripe, eu acho. Até a minha professora está com gripe. Então, eu comprei um álcool em gel. Um álcool em gel. Assim ele abre. Nananana. Vou passar aqui na minha mão para vocês ver. É tipo um gel. Ele tem cheiro de gel de cabelo. Daí a gente fecha. Assim. Deixa ver se... Não, não fechou. Agora fechou. Tem que dar um barulhinho. Daí... Gente. É muito bom passar esse aqui. Todos os dias na mão. De manhã. Da tarde. E da noite. Mas eu passo as vezes todas as horas no... Ele tem um cheiro muito forte de álcool. Mas depois ele fica com um cheirinho bom. E gente. Eu vim dizer também uma coisa aqui. Tem muitas coisas para dizer para vocês. Se eu tiver com sotaque meio assim de catarinense. É que meu pai é de lá e eu peguei o sotaque dele. Gente. Ele tem um cheiro muito forte de álcool. Mas depois tu vai cheirando. Tu vai ver que não. Ele vai ficando com um cheirinho bem bom. Ele disfarça um pouco. Ah! Ele tá esfriando. Hum! E... Só isso mesmo aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ali tem uma mãozinha. Ali. É... É... Hidratante... Com... É... L... 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 É algum negócio assim. Tem umas mãozinhas ali. Que eu não gostei dessas mãos. Não gostei mesmo. E gente. Vim dizer uma coisa aqui também. Para crescer unhas. É... Para crescer unha. É... Para crescer unha. Estou fazendo uma coisa ali nas minhas unhas. Mas é uma... Porcaria. Eu vi um vídeo esses dias. Do... Não sei quem não. Não sei o nome da mulher. Neguinhas. Ela fala neguinhas. Você sabe. Então... Pode botar aí no vídeo aí. Ih... Tá falando. Meu pai tá pedindo coisa. E... Então gente. Foi só esse o vídeo mesmo. E... Gente. Por favor. Cuide essa gripe. Agora. Então... Eu acho que é bom vocês cuidarem um pouco de vocês. Porque... Um pouco não. Muito. Porque eu não me cuidei. Eu tomava água gelada. Gente. Prevenção. Para não pegar... Para não passar gripe. Se você tá com gripe. Você vai... Ahn... Pegar e tossir. Faz assim. Como eu tossi agora mesmo. Tá bom? Só falei isso aqui mesmo. E quando você... Ahn... Espirrar. Assim. Porque daí se você espirrar na mão. Aquele vídeo vai ficar ali. Você vai... Tipo... Você tá no colégio. Né? Você vai espirrar. Ou vai tossir. Vai passar o molhado pra tua mão. Que vai vir com a bactéria. E aí tu vai pegar o lápis. Ou... Tu vai pegar alguma coisa do teu colega. Vai passar pra ele também. Ahn... Então... Prevenir. Não também passar... Tipo... Você tá no colégio. Fazendo educação física. Né? Você leva água. Na sua garrafinha. Ahn... Ahn... Me dá um pouquinho. Meu colega vai lá e me pede. Ahn... Me dá um pouquinho de água. Não dá. Fala... Ahn... Eu não posso. Por que disso? Por que daquilo? Porque minha mãe não deixa. Alguma coisa assim. Ou... Fala a verdade mesmo. Fala a verdade mesmo. Eu não vou te precisar. Não. Tô brincando. Você não faz assim. É... Fala que daí, né? Não pode. Por que... Por que da gripe? Essas coisas. E também não pode precisar por que da gripe. Porque você vai tomar o... Você tomou o teu vírus. Vai ficar aqui. Vai ficar no biquinho. Daí seu colega vai lá. Tu passa pra ele tomar. Vai passar pra ele. Depois vai tomar. Vai passar pro outro. Depois pro outro. Depois pro outro. E vai ser uma... Qual o fuzalé? E... Tipo... Você espirrar. Vai espirrar perto do teu colega. E vai passar pra ele. Então... Sempre que eu disse agora. Que... Quando você fazer... Espirrar. Ou tossir. Aqui. Tipo... Aqui, ó. Vai espirrar. Ou tossir. Aqui. Por que? Porque se você fazer na sua roupa. Vai... Pegar aquele... Vírus. Que... Da... Da sua... Da sua gripe. Vai ficar aqui. E ele vai morrer. O vírus. As bactérias. Na verdade. Vai morrer. E daí. Vai morrer na sua roupa. Tá? Vai ficar aquele... Morto ali. Mas tudo bem. Vem você fazer aqui. Você vai... Tá. Tosse. Ou... Espirra. Alguma coisa. Vai ficar aqui na sua mão. Você vai encostar em alguma coisa. O vírus vai ficar naquilo. Igual na maçaneta do colégio. Você vai lá. Vai querer ir lá. Limpar. Você vai pegar aquela mão ali. Aqui. Ai. Que saco. Tudo. Ele... E daí você vai pegar tipo... A maçaneta e isso daqui. Tá bom? Isso aqui é um controle que não funciona mais. Mas tudo bem. Eu acho que tem até pilha aqui dentro. Tem. Pilha ali dentro. Mas não funciona. Eu acho que não funciona. Eu acho que é do rádio. Não sei. Tipo. Aqui tem uma maçaneta. Né? Você vai lá. Pega uma maçaneta. Ela pegou o vírus. Daí vai lá. O seu colega. Professora. Ou outra diretora. Supervisora. Vai lá. Pega. E etc. Vai pegar. Vai pegar essa... Sua coisa de novo. Daí vai passar na cara ali. Meu Deus. Vira uma confusão. Caramba. E... Então... Esses são uns pouquinhos, gente. Que eu aprendi também no colégio hoje. Que daí eu vim falar pra vocês também. E... Se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Me sigam nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais. Será legal? Que ainda, gente. Eu sempre digo pra vocês que eu vou fazer Snapchat. 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 Que eu falo. Ah, é Tais Santos. Mas... Hoje eu fui ver. Eu só baixei. Mas eu não... Não configurei ele no meu telefone. Porque meu tio fez pra mim. Mas não deu muito certo. Mas foi isso mesmo, garotas e garotos. Foi esse mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Senão você vai ficar sem dedo. Sem os dez dedos das mãos. Não vai dar como enfiar no nariz. Não vai dar pra fazer nada sem eles. E eu vou tirar todos eles hoje de noite. Se você não se inscrever no meu canal. Ah. Nossa, eu acho que ficou meio agressivo. Tudo bem. Mas... Isso é verdade. Eu vou fazer... Ah. Vou jogar uma macumba negra em você. Ah. Não. Mentira. Eu não vou fazer isso com vocês. Eu amo muito vocês. Amo muito vocês. Vocês... 21 pessoas. Eu amo muito vocês. E... Obrigada também por ter se inscrevido no meu canal. E se inscreve logo aí. Vou esperar vocês se inscreverem. Se inscreveu? Não se inscreveu? Daí. Eu tô louca, né? Por isso que eu tô falando alto. Porque meus pais não estão em casa. Hehehehe. Meus pais estão trabalhando. Mas foi esse mesmo vídeo, gente. Se inscreve no meu canal. E se gostou do vídeo, deixa o seu gostei. E não... Aperte no... Não gostei. Senão eu vou matar vocês. Hehehehe. Não. Não vou matar. Eu não vou muito vocês. Então... Tchau. Obrigada por ter assistido o meu vídeo. E... Gente. Se eu ficar... Com... Um mil... Não. Um mil. Pode ser um mil. Eu faço o que vocês quiserem. Faço o que vocês quiserem. Até dar um susto no meu pai. Quando eu dar um susto no meu pai, eu acanho um monte. Mas eu juro que eu faço qualquer coisa pra vocês. Tá? Eu faço qualquer coisa. Eu faço um susto no meu pai. Toma isso daqui. Não. Dez é pra muito, né? Dez. Dez. Mas eu faço o que vocês quiserem. Dez. Ah! Não vou estragar esse susto. Tá, gente. Hum. Lavando. Depois. Mas... Tchau, garotas e garotos. Tchau. Até a próxima... Até depois, tá bom? Que depois vai ter um outro vídeo. Então, tchau. E aí, não. Tchau. Tchau.